Ê Tchumalaca, é favelão que fala né? Vote comigo e com meu amigo Esse é o Tchumalaca, a menina enlouquece Ê Tchumalaca, é favelão que fala né? Há Carol, vote pra mamá Mamá, vote, vote pra mamá Há Carol, vote pra mamá Esse é o Tchumalaca Há Carol, vote pra mamá Há Carol, vote pra mamá Vote comigo e com meu amigo Vote comigo e com meu amigo Esse é o Tchumalaca, a menina enlouquece Ê Tchumalaca, é favelão que fala né?